Olá, hoje vou mostrar como fazer a declaração de aplicação de agrotóxicos hormonais, exigida pela Instrução Normativa 06 de 2019 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Mural do Estado do Rio Grande do Sul, CEAP-DF. Essa declaração deverá ser feita em até 10 dias após o último dia de aplicação. Muito bem, antes de declarar, você deverá verificar na Espetoria de Defesa Agropecuária do seu município se já possui o cadastro de propriedade e de produtor rural junto com a CEAP-DF. Caso não tenha, terá que preencher o formulário de cadastro de propriedade e de produtor na Espetoria do município onde está situada sua área de cultivo. Com a propriedade devidamente cadastrada, você irá solicitar a senha de acesso do produtor online junto à Espetoria de seu município. A senha será enviada para o seu e-mail cadastrado. Muito bem, com a senha em mãos, vamos acessar o site da Secretaria pesquisando por CEAP-DF. Acessando o site, nessa faixa verde, clique em Serviços e Informações e depois em Acesso aos Sistemas. Agora, clique em Produtor Online. O link irá te direcionar para esta tela, onde você irá inserir o seu CPF e a senha do produtor online enviada para o seu e-mail. Insira o seu CPF. E a senha enviada para o seu e-mail. Caso sua senha tenha expirado ou não se lembre mais dela, entre em contato com a Espetoria do seu município. Pronto! Acessamos o site de Defesa Agropecuária, SDA. Para declarar a aplicação dos limonais, selecione o módulo Produtor Rural e clique em Aplicação de Agrotóxicos. Nesta aba, clique em Novo no canto superior direito da tela. Insira os dados da aplicação, selecione a propriedade rural e o grupo produtor. Insira o período de aplicação com data inicial e a data final. Caso haja interrupção na aplicação em um ou mais dias, você deverá realizar uma nova declaração neste período. Selecione o campo Produto Aplicar. Digite parte do nome comercial do herbicida hormonal utilizado e clique em Pesquisar. Aparecerá uma lista com o nome comercial dos produtos. Clique sobre o produto utilizado. E aposem Adicionar. O produto aparecerá nesta caixa em destaque abaixo. Caso tenha usado mais de um agrotóxico hormonal, na mesma aplicação, repita o processo digitando parte do nome do produto. Clicando em Pesquisar. E Adicionar. Caso tenha incluído um produto errado, você poderá remover clicando em Remover. Agora, clique no campo Cultura. E digite a cultura em que você utilizou o produto hormonal. Clique em Pesquisar. E selecione a cultura. Informe a área em hectares onde foi aplicado o produto. Agora, com a receita em mãos, confira o número da receita e o número da RT no canto superior direito da receita agronômica. No campo Número da receita, insira o número da receita agronômica com a indicação do herbicida hormonal utilizado. Insira o número da RRT. Insira o número de série da nota fiscal. E o número da nota fiscal. Você encontra esses números na parte superior central da nota fiscal. Agora, no campo Aplicador, digite o CPF do aplicador que realizou a aplicação do agrotóxico hormonal. O CPF informado aparecerá em destaque nessa caixa abaixo. Caso a aplicação tenha sido feita por mais de um aplicador, repita o processo digitando o CPF do aplicador. Clicando em Adicionar. Caso tenha incluído o CPF errado, clique em Remover. Pronto. Agora, verifique se as informações que você prestou estão corretas, pois após o salvamento não será possível corrigir. Informações verificadas, clique em Salvar. E a declaração será enviada. Nesse mesmo sistema, você poderá consultar as declarações realizadas. Selecione o módulo produtor rural, clique em Aplicação do agrotóxico, selecione a propriedade rural e clique em OK. Aparecerá uma lista com as aplicações que você declarou. Em caso de dúvidas ou eventuais erros na declaração, procure a equipe técnica da Secretaria da Agricultura do Estado através do e-mail siga arroba agricultura.rs.gov.br. Ou pelo telefone 051-3288-6296.